Fala meus jovens, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Brenner Ramos, técnico de segurança do trabalho e eletricista aqui da Engerral. Seguinte, o vídeo de hoje foi uma dica que eu gravei direto da obra, que tem a ver com essa pecinha aqui. Muita gente tem um grande problema. Pessoal, geralmente, quem está fazendo corte na cerâmica, corta a cerâmica um pouco maior. E quando você coloca a tomada, ela não dá o acabamento perfeito na quina da cerâmica. E quando acontece de ficar essas fissuras em volta da tomada, muitos eletricistas odeiam isso. Por quê? Deixa o serviço com mau acabamento. O pessoal acha que foi o eletricista que não deu o acabamento direito. Mas não foi. Foi um pequeno erro na hora de cortar a cerâmica que poderia ter cortado ela menor um pouquinho pra tomada encaixar. Geralmente muitas tomadas, ela já vem com isso aqui, plano, alinhado com todo o corpo da tomada. E já outras vem com essa placa de fora aqui, bem maior e tampa o defeito que ficou na cerâmica. Infelizmente essa aqui não tem, mas tem essa segunda opção aqui. Você vem aqui, encaixa e fica filete todo. Tem aqui 4x2 branco, tem 4x2 preto e tem 4x4 branco. E tem outras cores, só tem que dar uma busca aí, dar uma pesquisada e buscar. O nome disso aqui é prolongador de caixa 4x2, beleza? André, como eu faço pra me tornar um eletricista profissional seguro e confiante? Bom, é só você clicar em saiba mais e vir participar da turma eletricista profissional da Angel Hall desse mês. E você já está aqui e faz o seguinte, clique no quadradinho inscrito, inscreva-se, ative o sininho das notificações e deixe um like, porque esse vídeo tá filé todo. Então faz o seguinte, vamos direto pra obra, beleza? Acompanha aí. Então pessoal, o seguinte, essa peça aqui ó, que vai atrás aqui da tomada, porque essa tomada, ela não é muito larga e a tampa já encaixa nessa peça aqui ó, nessa quininha aqui mesmo, tá vendo? Aí a gente pega e compra essa peça aqui ó, que chama prolongador para caixa 4x2. Essa pecinha aqui ó, o pedreiro chumbou aqui as caixinhas, só que ele cortou um pouco a mais aqui na cerâmica. Aí quando você fecha aqui ó, ficam as frestas em cima nas laterais. Aí o que que nós pegamos? Nós tínhamos lá na empresa esses espaçadores, aí o que nós vamos fazer? Eu vou colocar aqui atrás do módulo e ele vai dar acampamento aqui certinho. Então pessoal, você pega aqui ó, sempre o mesmo parafuso, aqui ó, mesma posição. Entra com os cabos aqui ó, e encaixa. Aí aqui ó, não vai encaixar só que eu não tirei os parafusos, mas ela trava aqui ó, nas quininhas da tomada. Fica bastante legal. Pessoal, tá vendo como é que fica? Vai dar um acabamento aqui ó, a placa vem, ela minta aqui ó, nesse dente. Entendeu? Então vai ficar bonitinho. Muito top. Então pessoal, vocês gostaram dessa dica direto da obra? Fiquem ligados no canal, que em breve tem mais dicas direto da obra para vocês. E responde para mim aqui nos comentários, você já tinha visto esse prolongador de tomada? Se não, fala não Breno, eu nunca vi esse prolongador, primeira vez que eu vejo aqui na Engie Hall. Se você já viu, responda sim aqui nos comentários e fala comigo onde é que você já usou, na sua casa ou em obra de clientes. Valeu? E você, quer se tornar um profissional mais capacitado ainda? Venha fazer parte do nosso time de eletricistas profissionais aqui na Engie Hall. É só clicar nesse quadradinho branco que está aqui embaixo, você vai ser direcionado para o nosso site de eletricistas. Lá você tem conteúdo programático, modelo de certificado e o valor que cabe no seu bolso. Um abraço a todos e esse foi o vídeo de hoje ó, filé todo. Um abraço, valeu!